Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Show de bola, sempre começando um vídeo dizendo pra você que eu vou ser rápido, eficiente e o mais curto possível. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir a você que se inscrevesse no canal, compartilhasse e acionasse o sininho de notificações ao se inscrever, pra que outros conteúdos iguais a esse cheguem até você. E garanto, você não vai se arrepender. Eu tenho certeza que numa plateleira com mais de 8 mil vídeos, tem sempre um vídeo que vai ajudar você de alguma forma. Eu sou o JH Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, paciência é tudo, você está no meu canal, seja bem-vindo. Hoje a gente vai falar como levantar um trinca-ferro que está entupetando tendo outros dentro de casa. Como levantar trinca-ferro que está entupetando com outros dentro de casa. É o tema desse vídeo, quero agradecer a geral e dizer pra você que é uma satisfação que estou falando junto de vocês e com essa rapaziada bonita aí de todo o Brasil. Bom, pessoal, primeiro de tudo, eu tenho um trinca-ferro que está entupetando dentro de casa. Às vezes ele é cantor, ele pede muita gala, mas ele canta demais. Às vezes o passarinho é fenômeno, é diferenciado, mas ele está entupetando e eu tenho três trinca-ferro, eu tenho quatro trinca-ferro. Será que eu vou precisar tirar ele de dentro de casa? Bom, se você tirar ele de dentro de casa, você vai ter que levar ele para algum lugar. Primeira solução. Só que, pessoal, presta bastante atenção aqui, você vai ter que ir lá todo dia. Não adianta você tirar o trinca-ferro de dentro da sua casa e deixar para o seu amigo cuidar, porque aí o seu amigo levanta ele. Sabe o que vai acontecer? Ele vai se acostumar com a mexida do seu amigo. Ponto. Então, isso aí não presta. Segundo, é legal você, que vai ter três trinca-ferros ou mais, você ter uma casa bem ampla, irmão. Para trinca-ferro tem que ser uma casa pelo menos de 200, 250 metros quadrados. Você está entendendo? Casa pequena não comporta trinca-ferro, porque um canta, o outro canta, esse não canta. Você está entendendo? E putrinha-ferro que está entupetando. Viver numa casa dessa, irmão, é perda de tempo você tentar fazer alguma coisa. Então, o legal mesmo é você sempre começar o manejo do dia por aquele que está entupetado. ele tem que ser o primeiro a ser levado para passear, ele tem que ser o primeiro a tomar o banho de sol, o banho de banheira, ele tem que ser o primeiro a se alimentar de frutas, verduras e legumes. Os outros, que já são pássaros mais carimbados e mais prontos, eles têm todo o direito disso. Mas, para não misturar no mesmo quintal, na mesma casa, os trinca-ferros, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar o que está corrido, o que está entupetado e eu vou tratar dele primeiro. Eu vou levar ele para a rua primeiro, eu vou dar o passeio com ele primeiro. E aí, quando eu voltar para casa, eu já vou fazer um ponto para ele diferente aonde ele não possa ter acesso visual, mesmo que auditivo, ele esteja o mais longe possível. Primeira parte. JH, mas os outros, o que eu faço com os outros? Há duas aulas atrás, eu falei aqui que era importante você ter vários pregos na sua casa. Quem tem passarinho tem vários pregos na sua casa. Então, você tem um prego da frente, você tem um prego de trás, você tem um prego que você pregou na frente da sua casa, você deve ter um prego em cima da laje, na cobertura. Você está entendendo? Todo mundo tem um preguinho ali, um preguinho aqui. O legal é você pegar esse mansarrão que está entupetando e começar a colocar ele num prego diferente, todo dia. E assim você vai fazendo um ciclo, você vai fazendo um rodízio. O que está cantando hoje está aqui, mas amanhã o que está entupetado está aqui, o que está cantando está lá para trás. O que está cantando está aqui do lado de casa e o entupetando está lá do outro lado, na frente da casa, até para acostumar com o movimento e acostumar com as pessoas. Escuta bem o que eu vou falar. Se você tem um trincaferro que está entupetando dentro da sua casa, não adianta. Ou você passa para frente, ou você faz uma doação, ou você começa a dividir os pássaros para poder ter recursos e ver a melhora desse pássaro a cada dia. Um pássaro que está entupetando, simplesmente ele só está entupetando porque dá pressão que os outros estão colocando sobre ele. Se você observar essa coisa e começar a criar um prédio diferente aqui, ali, aqui e ali, você vai ver que você consegue manter esses pássaros dentro da mesma casa, fazendo com que eles convivam juntos e até troquem cantos, mas de uma forma que eles não se encontrem, não fiquem tão perto e não se vejam. Fazendo isso, o seu trincaferro vai virar uma máquina novamente e volta a cantar, pegando fibra, coragem, força para encarar os que estão dentro de casa. imagina os que estão na rua. Pássaro de fibra, origens, o futuro chegou, paciência é tudo. Não falei para você que era rápido? Vem comigo, é hora de criar. Valeu!